Oi, tenho uma pergunta pra você. Você se ama? Ah, a resposta com certeza é assim. Claro que eu me amo. Super me amo. Duvido, vou botar a prova aqui que não é todo mundo que se ama de verdade, não. Ou se ama, mas se larga. Falar de mim, minha filha mais velha vai fazer sete anos. Desde que ela nasceu, a pessoa aqui, que já cuidava da casa, trabalhava e tudo mais, teve mais algo pra cuidar. E aí, o que acontece? A gente quer ser a super mulher maravilhosa. Você quer conseguir cuidar do neném? Você quer conseguir cuidar de você? E você quer conseguir cuidar da casa? E você quer cuidar de tudo? Sinto em lhe informar, se você está grávida, primeiro filho, está ouvindo esse vídeo, tem uma notícia que não é muito agradável. Você não consegue fazer tudo. Dói. Você sabe por quê? Porque o mundo, sabe o que o mundo faz com a gente? E faz assim. Ai, eu sou uma mulher linda maravilhosa. As minhas filhas comem a grã. Elas comem beterraba. Elas comem todos os segundos. Elas não comem doce. Elas dormem todo dia às oito horas. E são perfeitas. A minha filha já fala em três idiomas. Gente, aí você assiste um trem desse. Ótimo. Que top que a pessoa vive essa vida. Mas a sua não vai ser assim nem sempre. Não é possível todo mundo ter essa vida. E eu vi isso. Aí o que você faz? Você começa a se cobrar. Eu quase entrei em depressão. Mas Deus é bom e não deixou. Porque pessoas me ajudaram. Essa é a diferença. Deixe o outro cuidar um pouquinho de você. Uma mãe, um esposo, uma amiga. Alguém. Todo mundo tem alguém por perto. Muito difícil a pessoa totalmente sozinha, isolada. Mas aí é um caso à parte. É muito difícil. A gente tem amigos. A gente tem família. Ou um ou outro. Ou os dois. Deixe alguém que queira te ajudar. Nem que seja pra você tomar um banho mais demorado. Ó. Você que é mãe já sabe que isso nunca... Que isso não acontece com frequência. Banho demorado e mãe não combinam. Não é? Você vai lavar o cabelo e a criança começa a chorar. Você fala... Aí você desliga o chuveiro. Silêncio. Aí você liga. Você fala, mano. Consegue tomar um banho. Então deixa alguém cuidar de você. Eu sei que às vezes fica difícil. Mas se permita. Por exemplo. Eu já tive situações que ninguém podia me ajudar. naquele momento de ficar com a criança. De ter um cuidado. Minha mãe morava em outro estado. Minha sogra em outro. Em outra cidade. Meu marido trabalhando. Bastante. E aí o que que acontece? Fica só você. As amigas também estavam distantes nessa época. Logo que a Clarice era pequena. Aí o que que você faz? Você dá um jeito. Você larga um pouco a casa. Casa, minha filha. Casa. Olha. Todo dia vai ter serviço. Deixa um dia pra você. Você entendeu? Separa o momento pra você. E não só cuidar do seu exterior. Mas o seu interior. Sabe? Começa a refletir em você. Como você está. E você por dentro. Não tente ser a mulher invencível. Super heroína. Porque na verdade você é. Mas não aquela que aguenta tudo. Faz tudo. E não precisa de ajuda. Não. Não tenta ser. Peça ajuda. Aceite ajuda. Se ame. Se cuide. Saiba que seus filhos não vão ser perfeitos. Mas do jeitinho que você cria, que você cuida. Se você faz com amor, carinho, dá o seu melhor. Eu tenho certeza que vão ser crianças, que vão ser criadas de forma maravilhosa. Vão crescer pessoas maravilhosas. Com defeitos como todos nós. Olha só. É normal. que Deus, ele nos ama. E ele nos fez. Ele nos fez lindos. Não importa se você é gordo, magro, alto, baixo. Não interessa. Você entendeu? Você pode ser azul, você pode ser amarelo, você pode ser verde. Não interessa. Nossa, verde. Enfim. Não importa. Você é lindo. E você tem que se amar. Porque o que conta de verdade é o que está dentro de você. Adianta. Sabe aquela frase? Por fora, bela viola e por dentro, pão, bolorém? O que adianta? Pessoa ser linda, maravilhosa, também por dentro está acabada, ser uma pessoa terrível. Então se ame como você é. Dê o seu melhor. Faça o melhor que você pode. E tire um momento para você. Tire um momento para se cuidar que eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E a partir do momento que você aprendeu uma coisa que eu aprendi. Não esperar que o outro me ame. Ai, mas o outro que tem que fazer por mim. Ai, mas o outro... Não. Faça o que você tem que fazer. Se ame. se você faz as duas coisas, tranquilo. Se você se amar, você não vai deixar ninguém pisar em você, você não vai deixar... Você entendeu? E se você fazer sua parte também, você não vai ser aquela pessoa folgada também com ninguém. Fácil. não é fácil. Mas, para você começar, você precisa primeiro reconhecer o seu problema. Esse é meu conselho. Pensa um pouco e reconheça o que você precisa melhorar. A partir daí, tenta trabalhar pedindo ajuda, procurando médicos ou profissionais, ou amigos, ou família. se você mesmo conseguir se organizar para melhorar, perfeito. Mas busque algo para você crescer e para você se amar. Certo? Esse é o meu recado para vocês, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês possam refletir nessa conversa e deixe nos comentários aí as suas experiências, o que você acha, o que aconteceu com você. E falei aqui o que eu vivi e o que eu vivo. Compartilhe a sua experiência também. Tchau!